Porque niggas, eles falam boé que o rap é isto e o rap é aquilo Mas eles não sabem o que é que é o rap quando não vierem nas streets, eu não me sinto Tu podes ouvir o que tiveres a ouvir aí na Antena 3 ou no Blitz ou whatever Mas tu não estás a ouvir rap, eu não me sinto Queres ouvir rap? Tu queres ouvir the real shit Tu tens que vir aqui nas zonas, estás a ver? Cresci num bairro a dois minutos da prisão do linhó Dentro do bairro a casa que mais rusgas levou da bongó Improvisei muito na esquina antes de ouvir a pró Para escrever rimas de platina antes de ouvir a pó A maioria das vezes acompanhado, mesmo assim estava só A meter whisky na garganta para desfazer o nó No dia de treino usava fato nunca de paletó Lençol do hospital sangrado eu estava no SEO Problema nunca vem só, mas um ou dois é normal A vida dá-te um bocado mas nunca vem no plural Tentas-te manter focado mas é preciso moral Por cada um visionário tem sempre alguém que vê mal Porque o sucesso tem um preço que não é capital Família não é só no aniversário e natal Amigos não entendem quando és imparcial Às vezes a vida é complicada como um puto saial Bem-vindo ao sacrifício, sangue, lágrimas e suor Bem-vindo à zona onde a tendência é ir de mal a pior Onde quem sai da penitência nunca volta melhor Onde há quem chora e ora em casa para que Deus não demore E a vida aqui não é um mar de rosas, droga não é sim tão doce Quando era puto fumava gansas antes do pequeno almoço Queria pintar o mundo novo mas fiquei pelos bolso Uma tropa antes só roçava sem dar conta a garroso Se achas que a culpa é de quem vende quem te disse enganou-se Só vês a cara de quem vende não imaginas quem trouxe Tu nunca vais saber o que é viver com a corda ao pescoço E o puto Alex não aguentou-me o teu acordo em forcoço E eu tento me inspirar com isto para fazer o que é correto Rezo por Deus mas sei que o demónio está perto Tudo o que viste em filmes vi debaixo do meu teto Agora até betinhas dou-me afeto Por falar em afeto muitas vezes me afetou E eu sempre agi correto com quem sempre duvidou Não sou de me queixar foi assim que a vida me ensinou Por isso agradeço o apreço de quem sempre me apoiou No estúdio do Jamaica onde tudo começou Mas nada foi igual depois que o grupo acabou Com os Gero Superstars nós rebentámos com o som Uma beca de fama e toda a gente se afastou Mas bem no fundo eu sei que há males que vêm por bem Tenho por volta de 100 sons que eu gravei e nem lancei Fiz coisas com os meus tropas que eu nunca disse a ninguém E até hoje não durmo bem porque eu sou fora da lei Com tudo para falhar mas não falhei Não caí mas corredei Dom Pio falhou mas o dinheiro vai e vem O aguento falou comigo e o meu puto Fábio também Hoje agradeço a Bridgestown em nome da minha mãe E eu não te vou mentir eu tive um tempo noutros caminhos Ocupado a vender castanhas longe do São Martino Estava mal acompanhado então eu segui sozinho Liguei-o, subo no quarto, acordei o meu vizinho Histórias da minha life, sangue no pergaminho Mas pus o 2x7 no mapa só bater defini Não tive pa nem padrasto muito menos padrinho Nigga sou tio do Sam daqui dos rappers somos sobrinhos Nosso convidado hoje Fiz tantos sacrifícios, sacrifícios pra poder vingar E tu sem sacrifícios, sacrifícios não vais lá chegar Brother fiz sacrifícios, sacrifícios pra poder vingar E tu sem sacrifícios, sacrifícios não vais lá chegar Música é do gueto, sangue no pergaminho Música é do gueto, sangue lágrimas jor Música é do gueto, sangue lágrimas jor Música é do gueto, sangue no pergaminho Música é do gueto, sangue no pergaminho Se inscreva no canal